Rolgou a bola sem falta Olha que boa chance Direto pro gol, não deu pro goleirão Gol! Ele sai na frente por aqui O cara foi com a minha Mas matou, belo gol, caiu Golaço Quando ele pegou a bola, já tinha na cabeça Que ia pra jogada individual Não pensou duas vezes Tem gol, nunca é demais Tá aí por outro ângulo